0 a 0 31 segundos para o fim Teremos gols ou ficaremos no 0 a 0 Pichote, Falcão, arma ouvidor, tá sem goleiro Hernani sozinho, rolou o Hernani GOOOOOOOL É de João Assaba, Hernani A 20 segundos do fim Falcão erra a bola, Hernani toma dele Só rolou, só rolou, só rolou Para o fundo do gol Léo Gugel, Hernani fez a 20 segundos do fim Vai terminar o jogo, a bola vai para o gol A bola vai para o gol, Matibara, gol GOOOOOOOL De João Assaba Vibra muito o Edmar, que ele dividiu pelo alto E a bola pegou no Pichote, né? Edmar foi lá para dividir, mas a bola pegou por último no Pichote Edmar e o Pichote com um toque contra 2 a 0, Pichote contra no desvio Depois do toque ali do Edmar 2 a 0, João Assaba vence o jogo Final de partida D maths do último 1 ao GUE D Dei D 0, 0, A CIDADE NO BRASIL